Doutor, sendo aprovado o 42, o que acontece com o período após, até a data da aprovação? Eu vou falar a real aqui, o Eduardo falou bem certinho. O que acontece? No dia 13 de 11 de 2019, aconteceu a reforma da providência. E aí, entrou um vazio aqui. E o que vai acontecer ali na frente? Vai sair o PL 42, assim eu vou falar pra gente entender. Vai sair o PL 42, vai sair o substitutivo do PL 42. Nesse buraco aqui, que é uma janela entre a data 13 de 11 e o PL 42, não tem aposentadoria por pericuridade. Por quê? Porque foi retirado lá da Constituição Federal. Foi retirado da Constituição Federal. Ficou só a insalubridade, ficou só a insalubridade. A pericuridade não ficou. Também não está dizendo que não é a pericuridade. Só está dizendo assim, ó, insalubridade. Aonde que está dizendo que a pericuridade não é fator para a aposentadoria especial? Aqui no PL 42. Aqui está dizendo que não é fator a pericuridade. Com exceção das atividades de vigilância ostensiva, aonde entra o vigilante. Os eletricitários, a guarda municipal. Esses estão contemplados. Esses estão contemplados aqui no PL 42, mas os demais não. Então, Eduardo, olha a pergunta que tu me fez. O que acontece com o vigilante nesse período aqui? Aqui, antes da reforma, vai ser o tema 12-09. O tema 12-09 vai vir até aqui, ó. Do tema 12-09 vai ser de 13, do 12, do 11 de 2009 para trás. Então, para trás, quem tiver tempo de serviço aqui vai ganhar especial. Só que nesse período aqui existe um ponto de interrogação. Como vai ser? Porque o PL 42 vai fazer o efeito daqui para frente. Daqui para frente. Ele não vai voltar aqui. Então, a gente tem que aguardar. Muito provavelmente, esse período aqui vai ter que ir para a justiça. Vai ter que judicializar. Agora, o tema 12-09, o Supremo pode ajudar. Porque o Supremo vai dizer o seguinte. É possível reconhecer a pericuridade do vigilante com as regras antes da reforma? Sim, é possível. Por quê? Porque na Constituição tinha pericuridade e incelubridade. Agora, depois eles tiraram a pericuridade. Então, o Supremo vai dizer. E depois da reforma da Previdência? É possível reconhecer sim ou não? Se o Supremo dizer sim, vai salvar esse tempo aqui. Se o Supremo dizer não, vai matar esse negócio aqui. Vai ficar um buraco aqui de quatro anos e seis meses, mais ou menos. E aí, como é que faz com isso aqui? Aí, o decreto que vai regulamentar o PED-42 pode, de repente, retroagir para beneficiar quem ficou no meio do caminho. Então, esse aqui é um grande problema que nós vamos ter que ver como é que vai desdobrar a situação. Então, de novo, o vigilante, não só o vigilante, mas quem está com periculosidade vai ser prejudicado. Os eletricitários. Os eletricitários já têm o tema 534, que está dizendo que a aposentadoria, a energia elétrica acima de 250 volts, ela é caracterização para a aposentadoria especial. Mas isso vai até a data de 3 de 2019? Passa para cá? Como é que funciona? Então, os eletricitários também têm esse ponto de interrogação aqui para resolver. Está certo, Eduardo? A sua pergunta, sim, é muito inteligente. Eu fico até muito surpreso, assim, cara. E fico dizendo o seguinte, Passa, como é de alto nível a minha audiência? Que há uma galera que raciocina e pergunta perguntas que são, assim, relevantes e são de uma consistência e uma inteligência muito grande. Está certo? Então, eu fico muito grato a você, Eduardo, por permitir que a gente faça esse importante esclarecimento. E se você está chegando agora no canal e quer ser, assim, diferenciado como essa galera aqui, você só tem que se inscrever no canal, acompanhar os guerreiros e as guerreiras que são diferenciadas pelo conhecimento. E mais importante, você pode enviar a sua dúvida aqui, ó. Você tem uma dúvida? Você quer conversar alguma coisa? Quer entender do planejamento previdenciário? Quer entender da aposentadoria? Quer entender como faz e tal? Aqui, ó. Se conecta aqui. Vai ser um prazer muito grande lhe ajudar. E a gente sempre se encontra no próximo vídeo.